Tu não sabe o que eu tinha preparado pra tu, como na cara, pra galera, porque eu não posso tá falando as coisas pros outros não, que os povo é malandro, pra montar também, agora vem uma galera aí com uma zoada, uma bateria, tu não sabe o que eu tinha preparado pra tu, como na cara, pra galera, porque eu não posso tá falando as coisas pros outros não, que os povo é malandro, pra montar também, agora vem uma galera aí com uma zoada, uma bateria, Então tu passar, quem for capa louca pode se enxergar, quem não for vai apanhar, quem não cantar os caras, os caras recomecem a bateria, papapá, meu passado, tu se treme, tu deu foi sorte essa contratação. Aqui, olhando a estrutura, meu filho, o balcão vai ser montado aqui, tá? Parte de camarote lá, parte de camarote aqui, algo jamais visto, deixa eu pegar. Todo vapor amigos, Arena Pixpat, X1 ao vivo, preparando tudo, chegamos, o carro tá ali, tô indo já, chama. Tome celular na cara, tome, diga o que é que você tá dizendo, que é, você tá com raiva de quem? Pelo militão correu. Hã? E a gente vai de todo jeito. E aí a gente acabou de ficar sabendo que o nosso confronto é contra essa uvinha aí. Que uvinha? Então, Natan Gerões. É o quê? Deve sua raiva, bote ela dentro do coipo, drobe, amarra no saco e jogue no lixo e toque. Mas, infelizmente, alguém vai ter que pagar essa conta. Olha, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. O carro de eu e o Natan, por mais que a gente tá agora na mesma bed, na mesma empresa, tem um detalhe que a galera esqueceu, entendeu? É que é muito mais importante que o valor que vai ser lá apostável, entendeu? Que não é nada. E assim, então, tem um detalhe que eu ia pra ganhar. Por quê? Não sei se você lembra, mas no nosso aperto de mão, você lembra, mas no nosso aperto de mão teve o quê? Se eu ganhasse, ele ia ficar fazer o quê? Você lembra? Ele ia ter que ficar um ano sem correr, vai ficar. Mas deixa eu lhe falar. Um ano sem correr, vai ficar. Mas, ó, o que eu quero dizer, Cristian, é que o meu confronto com ele vai acontecer. Porque ele vai ficar um ano sem correr vaquejada. E outra coisa, eu acabei de receber uma notícia que a minha égua acabou de ficar boa. Entendeu? Desculpa de quê? Desculpa de quê? Ahn? Deixa eu falar o seguinte. Diga. Eu vou fazer o velho, aí no próximo você interna. Tá fechado. Um corpo de gás. Peça só um negoígo pra vir com a mesma raiva que ele tá do Pedro Militão pra vir contra o Capalouca.